Direto do filme, querida, encolhe as crianças pra TWP, tá certo, Renê? Tá certo. Tudo pra você que é grande, né? E também é do Santos, tá? E ó, me diz uma coisa, até que tamanho? Até o tamanho 70 e nós temos calçados agora, feminino do 39 ao 43 e o masculino do 44 ao 49. Mostra o sapato do Flavinho Aguinaldo, ó que coisa mais chocrível! E tem feminino também, aqui tudo pra todas as ocasiões e preços especiais sempre. Por exemplo, você que tá querendo comprar calça de moletom, quanto cada calça, Renê? Calça de moletom até o tamanho 70, 4 parcelas de 3 reais e 50 centavos. É muito barato, gente! Tem mais, calça de coto aqui, ó que beleza! Calça de tamanho 70, 4 parcelas de 2 reais e 50 centavos. Barato, hein? Não dá pra acreditar! Camiseta com uma boa malha, várias cores, grandona até o tamanho? 70, 4 parcelas de 3 reais e 25 centavos. Olha a validade de quanto você tem! Nota 10! E ó, blusão de moletom, são várias cores, a quanto? A planelado, não dá pra acreditar, 4 parcelas de 4 reais, gente! É isso mesmo, Renê? Você tá ficando maluca? Não! 4 de 4? E vou dar uma ideia do que a TWP tem pra você! Camisetas variadas, calça aqui e saia, calça, colete... Jaqueta de couro, terno, jardineira, calça... Calça, saia, camisa, stretch... Não falta nada, gente! Olha a jardineira, até o tamanho 70! Ó, que tamanhão de jardineira! Você vai ficar super transado nela! Vem pra TWP de segunda a sexta-feira... Das 9h às 19h... Sábado! Das 9h às 18h... Domingo! Das 9h às 17h, não fecha nunca! Domingo e feriado, sempre nós estamos abertos pra você! E nós temos estacionamento agora, hein? Rua Domingos de Moraes, 389, pertinho da estação Ana Rosa! Nós vamos inaugurar dois endendos pra você, Tatuapé e São Bernardo, aguarde, hein? O telefone é 575-4997... TWP, vem! 575-4997, corre, vem pra cá!